Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da Terceira Rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. Festa na Arena, com apenas mulheres e crianças no estádio, Atlético registra público de 32 mil pessoas que deram um verdadeiro show. Segue os líderes, Atlético Operar e Coritiba vencem na rodada e conseguem manter 100% de aproveitamento no campeonato. Jogão em Pato Branco, em uma partida cheia de gols e reviravoltas, Azures e Cascavel empataram em 3x3. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada, tudo isso agora no Magazine do Paranaense. O jogo fica pelo alto, o Fernandinho ganha de cabeça, toca para Pabllo e de primeira lança ali pela ponta. Canob, a batida para o gol! Bola para fora! Distribui, passa ali pela ponta esquerda, trabalha com o Mirandinha, deixa de nada com o Kaique, tenta o cruzamento, volta com o Mirandinha, a batida para o gol! Vem o Fernandinho, bom lançar, mas na direita, vem o Kelvin, Vindon, que vai dar o golaço! GOOOOOOOL! 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 Laço! É do Atlético! A equipe do Furacão tenta descer agora o Maringá, Bruno Lopes, ele abre lá pelo lado direito para Robertinho, vem descendo na velocidade, tem espaço, toca pelo meio para Denonis, palma Bento! Escanteiro na direita, Robertinho na batida, Bento soltou, largou, olha a bola vai entrar no tiro em cima da linha Kelvin! Robertinho, a bola volta com o Morelli, tentou chegar no Moraes, mas Kelvin rouba e deixa para Canóbio, bate para o gol, segura bem, em dois tempos! 15 jogadas ao segundo tempo, segue 1x0 o Furacão, escanteio cobrado pelo Robertinho, do Heidon desviu o primeiro pau, oportunidade de bola parada, cruzamento do Robertinho, o toque de cabeça, a bola por cima do... Marcos Vinícius, lateral cobrado lá para dentro na área, desviou de cabeça, a bola viva na pequena, o toque de cabeça, a bola para fora! De novo, hein? Vem o Atlético na esquerda, recebe a bola pela ponta, Bitinho, balança o corpo para cima da marcação, invade a área, bem na perna esquerda, batida para o gol, segura bem! O Maringá fala assim, ah, ele só fez o gol! Só, né? Só fez o gol, 3 pontos! O gol da vitória, mas vem o Maringá batido para o gol, espalma Bento! Agora, ó, chute cruzado, rasteiro, difícil ali. Olha, olha aí o Foz. Olha o Foz, já se mandou, Ramon levou para ele, ele tocou para trás, pegou de primeira para fora, passa por cima do gol do Jefferson! O baixo Thales dominou, infiltração, perseguição de jogo, foi legal para o Diego, tocou para trás, defesaça do João Paulo! Quer dizer, desculpa, do lado do Aruko? Ih, rapaz, olha aí, sai o cara que vai apertar um golaço! Gol do Foz do Iguaçu! Já se mandou, entrou na grande área, levou para ele de fundo, quase um golaço, uma trave! Voltou no rebote, travado pela marcação! Foi legal que na ponta esquerda o Abraão recebeu o Abraão, levantou na boca do gol e sobrou! Tá sozinho, vai bater com a perna esquerda para fora! Uh, chute, já se mandou, camisa 14! Olha o Márcio, para cima, Márcio deu tapa para frente, para a velocidade, vai descendo, Márcio vai sair cara a cara, entrou na grande área, Márcio bateu, chute cruzado! No rebote para fora, o chute do Ramon! Olha o Nucor chegando, faz uma defesa sensacional, João Paulo, a sobra de bola, tocou! Boa, afasta! Olha esse lindo drible, driblou bem, que tapa a frente para o Ramon, sai o cara a cara para fazer o segundo! Não, Copa do Mundo também no Paraná, esse Leonardo Grossi tem essa de viver! Vai para o Tudonado, Arucô! Levantamento na grande área, no travessa! Outro toque de cabeça, desce aqui, o Alisson Tadei colocou na frente, saiu o goleiro, vai chute para o gol! Gol! Do operário! Alisson Tadei! Para você de novo no replay, o toque de cabeça, ele ganha a frente do zagueiro, o Renato Ferraz! E desce mais uma vez, Mingote domina, vai daí! Pé direito, bateu para o gol, golaço! Gol! Do operário! Que tapa na bola, enjoado do Mingote! Para você de novo no replay, saída errada da equipe do São José, ele dominou, trouxe para o pé direito com liberdade, um tapa na bola sem chances para o Gabriel Leite! Próxima rodada, a equipe do São José terá o Azulis fora de casa! Gol! Pode ser a última chegada, balançou, bateu cruzado, Rafael Santos pegou, largou! Gol! Gol! Do São José! O campeão do Fluminense! Diminui o placar para você de novo! Como teve a finalização, o goleiro pegou, largou, aí chegou ali o camisa... Só confirmar por esse ângulo, quem chegou ali, o camisa 13, foi o Juliano Fabro! Bom lançamento na esquerda! Olhou para a área, fez o cruzamento, o William, bola passou para todo mundo, vai pintar o gol! 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 Gol do Cascavel! Luiz Batatinha! Um belíssimo lançamento buscando o William! Ele olhou para a área, fez o cruzamento! E chegada da equipe do Azulis, vira, caiu na área, pediu o pênalti e o árbitro deu! Pênalti para o Azulis! Autorizada a cobrança! Gol! Gol do Azulis! Perde a iniciativa! Chegada do Cascavel! Gol! Gol do Cascavel! Olha a chegada do Azulis! Gol! Gol do Azulis! Azulis! Olha a chegada! Vem Azulis! Cruzamento! Gol! Vira! Não tem nada resolvido não Bola no meio da área Socorro a bola, Yuri Bola sobrou para o Cascavel Gol! Gol! Cascavel! A área do Londrina vem Lucas Franco para a bola Pé esquerdo bateu direto Defendeu Saulo! Caiu ali para o canto direito Espalma pela linha de fundo Alguém tem que ajudar o João Anderson ali né Porque o João Anderson deu dois piques né De uma ponta da área pra outra Alguém tem que pressionar junto com ele Olha só a batida de longe O Aleph Pitbull arriscou agora Viu o goleirão Neto adiantado Inversão de jogo Pra direita Disparou por lá Chega dentro da área Luiz Fernando Rola a bola mais atrás João Anderson bateu Defendeu Salmo O Luiz Fernando Tentava a jogada ali pra cima do Felipe Vieira Olha só a saída errada Batida Gol Do Cianorte Luiz Fernando O número 7 a dele Com o Vitor Daniel Olha pra área Vai no fundo Descola o cruzamento Juan Dias Ele tentou o domínio A bola escapou e foi pela linha de fundo Mas foi uma boa jogada do time do Londrina Bem trabalhado Quando ele tenta dominar Ela pega ali O fundo Descola o cruzamento A bola sobra É pênalti Penalidade máxima marcada Pra equipe do Cianorte Autorizado Vem Lucas Franco Pra bola Caminha com tranquilidade Pé esquerdo Bateu Bateu longe Vem Rio Branco Galiel Na direita a bola Bolt pro gol Gabriel defendeu Cebolinha Sobra a volta pro Elivelton Abriu passe no meio Na velocidade A chance do Rio Branco Gabriel Olha o rebote Gol vazio Na trave Gabriel defendeu Routo Pereira Todo mundo prendeu a respiração O Gabriel fez uma ótima defesa Saindo abafando Nathanael Otker Gira bonito Gira bonito Escapa do adversário Nathanael Levantamento Passa Pelo Henrique No meio Na pequena área Ressus Trindade Patrick espalmou Ela vai sair Esse canteio Do outro lado Saiu Lá pra área Furou Nathanael Por cobertura Pinho No peito Gol É do Coritiba Rodrigo Pinho Passou o jogo inteiro Procurando a bola E agora a bola Procurou ele Nathanael Linha de fundo Caio Levantou Que voleio maravilhoso Patrick Que voleio maravilhoso Do Aleph Manga Aplausos pra ele E a torcida aplaude Ia ser um golaço O gol mais bonito Da rodada Foi de Kelvin O lateral do Atlético Apareceu como elemento Surpresa na área E com muita categoria Chapelou o goleiro Antes de marcar Que pintura Gol de placa Na arena Fala galera Do Futebol Paranaense TV Aqui quem fala É o Patrick Ritter Goleiro do Rio Branco E a defesa da rodada É minha A defesa da rodada Vai pro Patrick Do Rio Branco Após um belíssimo Voleio O goleirão Defendeu no puro reflexo O que seria uma pintura Virou uma defesa Maravilhosa Sensacional Aplausos na medida Do Caio ali O drible da rodada Ficou com Jesus Trindade O meio uruguaio Do coxa Deu esse lindo chapéu De primeira E dominou bonito No peito Pra deixar o marcador Pra trás E sair jogando Que drible maravilhoso Jesus Trindade É o cara O jogador mais valioso Da rodada Foi o Kelvin do Atlético Lateral fez de tudo Na partida Teve golaço Chapela do goleiro Caneta E até bola tirada Em cima da linha Parabéns Kelvin O jogador mais valioso Da rodada E assim ficou a classificação Do paranaense Depois da terceira rodada E por hoje É só no nosso Magazine da rodada 3 do campeonato Paranaense Nos vemos na próxima E aí